Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um arroz doce de uva passas super fácil de fazer. Na panela eu já coloquei o arroz, agora eu vou acrescentar aqui a canela em pau e o cravo da índia. Vou colocar aqui a água fervente, lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Agora pessoal, eu vou acender o fogo aqui e deixar esse arroz aqui cozinhar, tá? E assim que cozinhar eu volto para dar sequência. Então pessoal, voltando aqui, o arroz cozinhou, tá? Eu abaixei o fogo. Agora eu vou acrescentar aqui pessoal, o creme de leite, vou acrescentar a uva passa, vou acrescentar aqui também o leite condensado e por último aqui, leite integral. Agora eu vou misturar aqui para incorporar bem todos os ingredientes. Então pessoal, misturei bem, continua em fogo baixo, agora eu vou deixar por alguns minutos aqui, tá? E assim que estiver no ponto que eu gosto, eu volto para mostrar para vocês. Então pessoal, voltando aqui, tá? No ponto que eu gosto, tá? Já está pronto o meu arroz doce de uva passa. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje. Essa sobremesa você pode servir ela tanto quente quanto gelada. Lembrando aí que gelada ela fica muito mais cremosa, tá? Eu deixei em fogo baixo aqui pessoal, depois que levantou fervura por cinco minutos, tá bom? Então esse é o resultado final e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal! Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma